E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? Meu bem, seguinte, quem acompanha o canal sabe que a gente fez reação das outras duas, tá? Então, se você não assistiu, eu te indico a assistir porque as outras duas são muito boas. Do que eu estou falando? Da música WTF, pra não dizer a palavra aí, né? Essa aqui é a terceira, já teve a primeira e teve a segunda e agora a gente vai fazer reação da terceira. As outras duas são muito boas, tá? VK, Fit Dudu, aí no canal do VK. Produção do Mois e Ursão. Play! Direção Clark. Nossa, olha a cor da imagem que bonita. Adoro, uma coisa meio antiga. Eu já te falei, essa mina é louca. Torra minha grana, always on drop. WTF, bitch? Minha tricol já tá na minha porta. Rol na minha cama, no meu bolso. Eles me olham e falam, WTF, man? Ela é inferno na minha cama, eu ando me sentindo morto. Entro no banco e falam, WTF, man? Não vou declarar essa grana, eu não explico nada pros outros. Mais de cem, nego mocado no clipe. Usando Nike, eu não curto dry fit. Sendo jacuzzi, calmo, saia, sem troca de kit. Carro rebaixado, eu não me senti no rique. Tuxi lança, brava igual, tubo de lança na boca do povo. Dança-se a tropa no baile, dança que os menino é novo. O bloco tem pra todo lado, anda e tropecei em outro. Minha mãe tá aí pra provar que monstro não nasce de ô. Nada se deduando, marca a cara, cano, vem do lado. Fuga na BR, flutuando, murilinha, bravo. Fumaça doce, estica na boca igual chiclete. É, meu mano que trai, é tipo 21, 7. 7, 6, 2 no porta-luva desse 7, 4, 7, 8. Quilos nesse bong, mas assino só um 28. Yeah, before explode, I'm a dynamite. Ontem eu exagerei demais. Bitch, wanna play games with me? Não tenho tempo pra isso, mas na vida vale os degraus. Nenhum dos meus dias tem sido normais. Eu tento correr, mas quando me vem pinar, me descomenta, faz. Me manda um sinal de vida, a que não te veja. Doi outro plano. Aconteceu que, ontem eu fiz um assalto a banco. Não repara a loucura, só comemorando. Quebrei essa garrafa, eu transo com ela na sala. Debaixo do lustre, eu amo sua pussy, essa mesa é cara. É o que você quer, repete, você não quer nada. Para de graça. Eu tiro do bolo, eu ando com o blog. Eu chego, eu fico, eu tenho graça. Eu te falei, essa mina é louca. Torra minha gana, always on drug. WTF, bitch? Minha tricol já tá na minha porta. Rou na minha cama, no meu bolso. Eles me olham e falam, WTF, man? Ela é inferno na minha cama, eu ando me sentindo morto. Entro no banco e falam, WTF, man? Não vou declarar essa grana, eu não explico nada pros outros. Eles me olham e falam, WTF, man? Ela é inferno na minha cama, eu ando me sentindo morto. Entro no banco e falam, WTF, man? Não vou declarar essa grana, eu não explico nada pros outros. Não parece musiquinha de jogo Parece Gente, que lugar lindo Olha, vou falar, hein Que lugar lindo Que videoclipe lindo Adorei Pera, deixa eu terminar aqui Tô meio zureta das ideias, dá um desconto pra mim Cara, eu adorei demais Demais, demais, demais Eu sou suspeita, né Porque eu amo a primeira e a segunda Eu lembro que quando lançou foi um vício Tanto a primeira quanto a segunda São duas pessoas que eu gosto muito Eu gosto muito, muito Do trabalho que o VK faz E eu gosto muito, muito do trabalho que o Dudu faz Na produção musical Não tinha como ser algo ruim Juntou Moise e Ursão Uma produção musical super dançante Tem um toque aí no fundo Que é viciante E esse final pra mim parece tipo assim O final de um joguinho de videogame, sabe? Mas é dançante Ela tem um toquinho É maravilhosa a produção musical O videoclipe logo no começo eu já falei ali Que coloração bonita da imagem Parece imagem antiga E isso se estendeu pro lugar, sabe? Eu não sei Parece que eles estão num castelo Uma coisa realmente antiga, sabe? E eu gostei muito da maneira Que eles construíram o videoclipe Porque se você vê É basicamente É uma boa filmagem Num lugar muito bonito Com uma boa edição Uma boa movimentação de câmera Eu gostei muito da energia Porque a música é uma música dançante É uma música descontraída Tem esse refrão que gruda na cabeça Tem a parte que mostra todo mundo ali na sala Eu não sei se eu tô mais louca do que eu penso que eu tô Mas eu vi os sobs ali e os sobs Eu realmente não sei, gente Eu posso estar variando Porque minha cabeça não tá Tá longe de estar boa Mas eu acho que eu vi isso Então, tipo assim Tá os amigos dele ali A galera ali curtindo o som, entendeu? O Dudu começa a parte dele na varanda E entra pra sala E o VK tá ali do lado de uma mesa Onde eles teoricamente estão produzindo um som ali, entendeu? Tanto que tem um mic ali do lado Produzindo uns beats E acaba fazendo a captação de umas vozes E aí o VK bota o fone E começa a fazer a captação de voz dele Junto com o Dudu ali Então, tipo assim A energia do clipe tá muito boa, sabe? Tá uma coisa muito orgânica a energia do clipe É literalmente, tipo assim Fazendo um beat Capitando umas vozes Fazendo um som Com seus amigos E seus amigos curtindo ali do lado Todo mundo dançando Porque uma música dessa não tem como ficar parado Então é isso, sabe? E a parte que tá o Dudu e o VK Que o VK tá gravando a voz dele Veja como a câmera gira em volta Devagarzinho E pega toda a sala Pega todo mundo que tá na sala De uma forma muito limpa Muito bonita A movimentação de câmera tá muito bonita Cara, eu adorei Eu não fico fazendo comparação, tá? De qual é melhor Se a primeira, a segunda, a terceira é melhor Pra mim as três são boas Cada um da sua maneira As três são boas E eu amo as três Se você não ouviu as outras duas E gosta do trabalho deles Te indico a ouvir E se você não conhece o VK ou o Dudu Te indico a conhecer também Porque eles fazem um trabalho impecável Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram AguildoSandoElaine Indy Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau